Siren Head gigante no mundo do GTA V Galera, esse vídeo vai tá incrível, então não deixa de se inscrever no canal E deixa o seu like aí embaixo, beleza? Porque vai fortalecer demais E comenta a hashtag Siren Head Michael Por que que ele tá correndo assim, velho? Sozinho? Que doideira, mano! Pessoal, olha só, o vídeo de hoje vai ser muito incrível, tá? O que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar esse Blazer Aqua, tá? Que é o quadriciclo do GTA V Que faz uma parada muito louca, galera Vou mostrar pra vocês Eu tava aqui na casa do Michael, super bolada Com minhas seguranças e minhas coisas E aí chegou esse quadriciclo aqui pra mim Ele basicamente é um quadriciclo híbrido, galera Então, significa que ele vai e anda na água Vou mostrar pra vocês agora Olha só, galera, que loucura, mano Já vou lançar na água, vou lançar na água Uou! Uhul! Uhul! Haha! Que bolado, galera! Olha só o que que ele faz, cara Esse quadriciclo aqui, ele vai permitir a gente procurar por uma ilha Que é a ilha Siren Head, galera Essa ilha a gente vai ter que encontrar Pra gente conseguir se transformar no Siren Head pequeno Que é o menor Siren Head possível, beleza? E depois a gente vai ter que fazer uma magia Pra que a gente encontre os Siren Heads gigantes lá na cidade Galera, beleza Tamo chegando aqui no lugar onde a gente vai Meio que subir o monte de Chile, tá ligado? Eu descobri que não é uma ilha, galera Que é o monte de Chile E eu fiz uma pesquisa e eu vi que não é em uma ilha, galera Que fica o Siren Head minúsculo E sim no monte de Chile Então a gente vai ter que tentar subir a maior montanha do GTA Sei lá o que que é isso, mano Parece uma arca, né, mano? Um iate, sei lá Vamos tentar subir em cima disso, cara Mas vai ser bem complicado, né, galera? Eu acho que eu vou ter que procurar alguma entrada louca aqui Ah, beleza, galera Consegui chegar aqui Muito doido Olha só, pessoal Que louco Que lugar é esse? Olha, tem vários animais Olha aqui os cachorrinhos Ai, que bonito Ai, meu Deus, galera Desculpa Meu Deus Eu não sabia que eles estavam fazendo aquilo Tá, beleza Bora dar mais uma olhadinha aqui Aqui tem uns gatinhos Ali tem... O que é isso, mano? São tigres? Caraca, galera Tem vários tipos de animais aqui do GTA Nesse iate, cara Olha que doido, cara Tem um macaco ali mexendo no binóculo Binóculo não É telescópio, mano Olha só que doido Muito legal, galera Olha só quanta coisa aqui Comida pros macacos Bastante coisa Tá, agora a gente tem que procurar logo O Siren Head Mini Será que ele tá aqui em cima? Tá, agora a gente tem que procurar logo O Siren Head minúsculo por aqui A gente tem que tomar cuidado Porque normalmente ele é muito difícil de ver, galera Porque ele é minúsculo, né? Olha ali, tem um porco, galera Se você não deixar o like, eu vou matar ele, hein? Então deixa o like aí, cara Beleza Galera, é ele Olha ele aqui Olha ele aqui, cara É ele, mano É o Siren Head minúsculo Ele tá correndo, galera A gente tem que pegar ele Vamos atrás dele Meu Deus, ele caiu, galera Ai, caramba, que droga Siren Head Cadê ele, galera? Cadê? Ai, caramba, a gente perdeu ele Que droga, cara Siren Head pequeno Volta aqui, cara Ai, galera, eu não faço ideia de onde ele tá indo Siren Head pequeno Ai, galera, ele tá aqui Ele tá aqui de volta Tá vendo ele ali, ó? Que pequenininho, mano Que isso, cara? Olha ele Galera, muito Mas muito minúsculo Beleza E agora A gente vai ter que se transformar nesse Siren Head Então vamos ficar aqui em cima dele E eu preciso do like De vocês e um shikili kilikili Bla, bla, bla Blau Blau Galera Olha pra gente Meu Deus Ai, caraca Olha isso Ai, ai Da hora Tamo aqui na cidade A gente pode passar por baixo dos carros Será? Que loucura foi essa, galera? Eu não sou atropelado, ó Mas eu não consigo passar por baixo Ah, sacanagem, será que eu consigo roubar um carro, galera? Sendo desse tamaninho Vamos tentar, vamos tentar roubar, vamos tentar Aqui, ele consegue Uma formiguinha roubando um carro, galera Que da hora, mano Uhul, valeu, otário Galera, será que a gente consegue bater no cara, mano? Vamos tentar Volta aqui, vacilão, toma aqui, ó Toma essa Cadê, mano? Cadê o cara? Aqui Toma Não dá, galera, é impossível Será que ele consegue bater em mim? Vamos ver Calma, vou ficar com a câmera aqui, ó Toma, toma Consegui, eu consegui bater nele Calma, não, não consegui Nossa, galera Vocês viram isso? Agora sim, agora eu consigo Meu, caraca Deu um chute nele, galera Olha, olha Será que eu consigo pegar a arma? Vamos ver Nossa, a arma fica bugadona Mas eu consigo, mano Uou, que da hora Cara, é muito legal ser minúsculo Mas beleza, a gente não pode Fugir do foco do vídeo de hoje, galera Que é a gente encontrar os Sarenheads gigantes aqui no GTA Certo? Então bora lá pra cidade pra procurar eles É, galera, eu tô duvidando um pouco que a gente vai conseguir encontrar esses Sarenheads gigantes Afinal, já era pra eles terem aparecido aqui nessa... Ai, caraca, velho Tem três Sarenheads gigantes na cidade, galera Mano, olha só Mano, olha só Eu não vou conseguir derrotar eles Sendo esses Sarenheads de bostinha que eu tô sendo Então, galera Eu vou precisar do like e do apoio de vocês Pra me transformar num Sarenhead A altura normal Tá? Com superpoderes pra eu poder acabar com esses Sarenheads Beleza? Então, mano Vai deixando o like Se inscreve E... Uooooooou Galera Se transformamos Beleza E agora Eu quero ver se esses três Sarenheads gigantes Vão serpário Para o Sarenhead Mor Uou Toma Uou Ha ha Ei, caras Parem de atacar a cidade Vocês tão me entendendo? Toma aqui Ah Ah Toma É É isso, galera Vambora Ah Toma Toma, Sarenhead gigante Pega ele Vou pegar ele Hã? Esse aqui já foi pro Beleléu, cara Eu já derrotei os três Que isso, mano Olha como é que ele fica bugadão Uou Toma Ha ha Tem outro ali, galera Ó Toma Toma Seu vacilo Agora aqui Uou Olha o pé Meu Deus Galera Tá, galera Parece que ali em cima Tem uma arca voadora A gente vai precisar ir lá Pra ver se tem mais alguma ameaça De Sarenhead Beleza? Então, bora lá Uou Uhul Será que a gente chega lá pelo pulo? Eu acho que chega, hein Galera Se a gente quiser A gente chega Então, bora subir aqui, ó Dando pulo Legal Que maneiro Agora, bora pular lá Uou 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 Vamos conseguir Vambora, vambora Aqui Caraca Chegamos, galera Cadê? Será que tem alguma ameaça aqui? Ei Tem alguém aí Seus vacilos É, galera Parece que eu já derrotei todos os Saren Tô vendo uma mão ali Tô vendo uma mão, galera Ai, caraca Mais um Sarenhead gigante Ei, Sarenhead gigante Aqui, eu quero saber o que você quer fazer na minha cidade, cara Eu já derrotei três de vocês E tem mais um aqui Por que vocês estão invadindo a cidade de Los Santos? Nós viemos em paz Não queremos treta Somos do bem Não quero brigar com você O que é isso, cara? Galera, vocês viram isso? Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve E até a próxima Valeu, falou e fui Valeu Tchau 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 Tchau